salve rapa firmeza estou gravando lugar diferente aqui tô gravando da minha coleção espero que vocês estejam é um bom domingo tá bom primeiramente e eu vou falar hoje aqui se você gosta do assunto fica aí no canal hoje eu vou falar principalmente da questão de colecionismo e da de como brasileiro consegue estragar tudo ou seja nós e quando a gente fala brasileiro a gente sempre fala os outros mas somos nós né inclusive quando fala de movimento hip hop a gente fala os cara do rap os cara da literatura não somos nós nós somos do rap se somos da literatura então nós somos né temos que assumir também a nossa parte nesse erro e nesses acertos beleza então deixe seu like aí a sua inscrição se você já é inscrito no canal da hora e eu vou falar um pouquinho de colecionismo porque tem uma coisa me incomodando já algum tempo parece um assunto besta mas para quem coleciona alguma coisa sabe o que eu tô falando né saiu uma linha da matel depois de 20 anos da empresa matel de brinquedos é todo mundo sabe que eu gosto de colecionar brinquedos tava de uma infância que eu não tive os brinquedos que eu queria assim como muitos das quebradas certo e aí hoje eu tento correr atrás das coisinhas que que eu não podia ter quando era pequeno esse carrinho por exemplo aqui ó do chips ó esse carrinho que eu tive quando era pequeno quando eu tinha cinco anos de idade seis anos minha mãe me vendeu ele e eu consegui é numa loja na galeria é a galeria dos brinquedos antigos lá no centro da cidade ali na praça da bandeira né ali perto e o cara ficou tão então então um professor que ele vende brinquedos lá que ele ficou tão emocionado quando eu falei nossa esse carrinho da minha mãe para que ele me deu ele nem vendeu velho você vê colecionismo é é louco né então mas voltando no assunto a matel ela depois de 20 anos resolveu lançar quase 20 anos resolveu lançar a linha de novo dos motos masters of the universe né os famosos rimens esqueletos e tal esses bonequinhos aqui ó que são bem antigos da década de 80 certo então eles resolveram relançar claro mudar as articulações colocaram a nova articulação ali colocaram né mais uns detalhes deixaram eles mais enfeitados mas esse aqui ó esse aqui mandíbula toda vez que você mexe um brinquedo cai alguma coisa não tem jeito e aí o que acontece eles resolveram lançar e que eu quero ser uma coisa legal para todo mundo para mim para outros que não tiveram acesso a ter todos né na época eu brincava eu tinha a cabeça do rimeiro para vocês terem ideia mano minha mãe trabalhou na casa de alguém e trouxe a cabeça do rimeiro ficava brincando com a capa punha um lápis na cabeça ficava brincando então depois eu fui atrás de alguns mas também não consegui todos né hoje tem um preço bem bem maior também esses bonecos os originais né e aí eles relançaram agora a matel resolveu fazer um case bonito tal a 99 reais nas lojas rehab certo beleza o que que aconteceu aí eu vou falar para você porque que nós estragamos todos os brasileiros estragam tudo eu esperei falei pô vou esperar sair os waves as waves são as coleções né quando sai quatro waves então são quatro pacotes dentro de uma wave só então é uma coleção de quatro action figures eu falei vou esperar sair as waves que às vezes os cara lança o e-mail esqueleto e não lança os outros a coleção fica incompleta de novo não os outros caras foram lá compraram tudo sendo que é brinquedo não é um artigo colecionável hoje em dia isso aqui já é um artigo colecionável dessa época né os que saíram originais eles são artigos colecionáveis os de hoje são brinquedos eles saíram em todas as lojas rehab e saíram para crianças rapa para crianças tudo bem que nós os adultos né a gente que gosta que é fã vai lá comprar também claro mas o que que os caras fizeram mano estragaram tudo mano foram nas lojas compraram tudo que tinha colocaram para revender no mercado livre chegou boneco desse a 490 e 500 reais claro que não vendeu depois eles tiveram que retirar esses bonecos de lá né o bonequinho quase caiu aqui mano eles tiveram que retirar esses bonecos do mercado livre que ninguém comprava baixaram mais o preço 390 ou seja estragaram uma coisa que era para ser boa mano tá ligado então como que a gente consegue pegar uma coisa que é para ser por 99 reais rapa era para ser da hora todo mundo comemorando mostrando os seus colecionando mostrando seu filho né a sua filha tendo acesso pela primeira vez filha vou te contar a história desse bonequinho aqui o he-man é um desenho muito bom educativo no final tinha sempre aqueles conselhos ali que parecia lição de educação moral e cívica vocês estão ligados né no final tinha sempre um conselho como se comportar como fazer as coisas então o bonequinho que era para reviver ali a sua infância ele sai 99 reais um preço generoso um preço da hora para quem coleciona o que sabe que coleção é caro as coisas no Brasil estão cada vez mais absurdas tá ligado que é outra coisa que eu quero abordar nesse vídeo aqui desde o começo mas os scalpers os próprios colecionadores estragaram tudo mano e aí o que acontece a matel viu que tava vendendo demais aí rap viu que os monar os caras tava em lá e valorizando falando não isso aqui meu é isso aqui é 500 reais do mercado livre e tal subiram o preço e mais trinta por cento tá ligado então agora tem algumas lojas com mais trinta por cento a gente sempre consegue estragar tudo estragamos shows grandes shows internacionais grandes shows nacionais né hoje em dia o ingresso é um absurdo você não consegue ir num show sem deixar a metade do seu salário mínimo aí beleza e a gente consegue estragar até coleção eu tenho amigo meu que tem o sonho de ter um low rider tá ligado os cara vai hypando o bagulho o rider até chegar a um patamar que o cara nem fazendo o low rider dele nem ele tentando pintar nem encaixando na quebrada nas oficinas ele consegue terminar porque tudo fica muito caro aí tem a questão do dólar que deixa as peças internacionais mais caras ainda tá ligado e aí o colecionador se desespera mano então colecionar é um hábito saudável é uma coisa gostosa de fazer tá ligado rapa é uma coisa que me ensinou muito a catalogar até o meu tempo sozinho com essas peças né até o meu carinho de limpar de organizar de saber a cronologia dos heróis dos vilões né de saber quando surgiu quem criou qual escritor que criou qual desenhista que fez a melhor época desses heróis mas também tem essa questão dos caras estragar tudo com a questão do preço mano e tem uma mania ultimamente que eu acho assim ó colecionador ele não vive de falar preço de coleção sua mano tá ligado o cara que fica esbanjando eu tenho tantos itens de tantos mil não é colecionador mano é oportunista colecionador mesmo ele tem seu negócio mal mal ele sabe o valor só sabe quanto ele pagou mano se ele tem que lembrar ainda tá ligado mas ele não sabe de fato é quanto aquilo tá valendo ele não quer saber quanto aquilo tá falando tantos mil aquilo ali meu vale tantos mil só fica falando de dinheiro mano isso aí é outro bagulho mano vai abrir um banco velho vai colecionar dinheiro então entendeu que inclusive tem gente amigo meu que já falou eu coleciono dinheiro então boa sorte vai colecionar dinheiro né agora você ter carinho por uma peça essa peça de trazer um senso nostálgico de trazer uma emoção que você teve com a sua mãe né a minha coleção tá muito ligada com a minha mãe minha mãe me levava no bazar marli ali no capão redondo quem conheceu o bazar marli põe aí nos comentários embaixo né minha mãe me levava nesse bazar marli minha mãe me levava na japonesa onde era japonesa na esquina daquela igreja nossa senhora do carmo tem uma tinha uma tá ligado na verdade não na esquina daquela igreja central do capão a nossa senhora do carmo era na bomba né a igreja central do capão ali do lado onde uma peixaria hoje tinha a japonesa e ela se ia comprar seus itens colecionáveis a minha mãe me dava comandos em ação tá ligado então assim tem a ver com a memória afetiva tem a ver com a uma nostalgia da gente de voltar a ser criança de reviver esses momentos por isso que eu leio quadrinhos por isso que eu tenho amor pelos meus bonecos dificilmente eu mostro um item dificilmente eu chego e falar esse item aqui é mais raro porque às vezes para você ó isso aqui não vale nada tá ligado para mano é um bonequinho dos simpsons dos mais baratos mas o cara que me deu isso aqui tá ligado tem uma importância para mim tá ligado então no caso esse aqui ó foi dado pelo lourenço mutarelli falou mano eu vou te dar uns simpsons ali que você vai curtir tem um outro simpsons que eu tenho aqui que ele é até pirata mano não sei onde tá aqui na coleção do simpsons pois eu vou mostrar para vocês aí eu ponho instagram ele tá tá aqui ó tá aqui ó ó olha esse aqui um simpsons corintiano tá ligado porra mas é feito de biscuit para muita gente não vale nada foi meu irmão que me deu tá ligado no meu aniversário há três anos atrás ele foi lá procurou um simpsons na quebrada ele só achou esse piratinho aqui ó aí ele foi lá e comprou né pirata né feito alternativo na verdade né então para muita gente as coisas não tem é um valor né tem valor financeiro mas você não tem a memória afetiva coligada com aquilo que eu falei aqui do carrinho dos chips né a minha primeira carteirinha dos chips ó eu assinei essa carteirinha aqui em 83 entregado ó 17 de novembro de 83 meu clube do patrulheiro chips minha mãe tirou essa fotinha aqui e me mandou e ela tá até mastigada porque meu cachorro eu quando a carteirinha chegou do correio no barraquinha que a gente morava no comercial o cachorro foi lá e roeu mano o correio jogava tudo no chão né a gente não tinha aquelas caixinhas de correio o cachorro foi lá e roeu mano então você vê eu sou colecionador de miliano mano tá ligado e eu conheci muita gente que coleciona que passa o seu tempo que deixa de ter uma depressão que deixa de de ter uma decepção tá ligado muitas vezes entrar no mercado de trabalho que não não satisfaz ela mas através da coleção ela se completa ela vai encontro de colecionadores ela participa de fóruns hoje em dia na internet tem grandes grupos de coleção tem uns canais de youtube que falam de coleções que são que são companheiros da gente né que coleciona a gente coleciona a gente fica companheiro desses caras né eles conversam com a gente a gente vai lá e comenta também que nem eu tô fazendo esse vídeo aqui né então tudo isso gera uma participação sua de alguma forma na sociedade para mim eu tô participando ali daquele núcleo daquele nicho de colecionadores de tal action figure tem gente coleciona só SPAW tem gente coleciona comandos em ação tem gente que coleciona é que eu falei aqui dos Simpsons né eu também agora comecei uma nova coleçãozinha novo wave que é essa aqui ó do mais morales né do Spider-Man do Aranhaverso essa coleção que dá no estúdios ó tá muito bonito olha a identidade de hip hop que tem essa coleção olha só mano e bicho bicho é um dos poucos né personagens que você vê negão tá ligado que você tem acesso até um cara ó tá ligado da cor do meu pai eu fico mal feliz mano então eu fiz questão de ir lá na iron comprar tá ligado para fazer parte dessa coleção que do Maris Morales do multiverso e tá saindo agora a Green Stacy desse mesmo multiverso então assim ah mas isso aí para mim não tem sentido nenhum beleza rapa mas a vez tem algo que você gosta de colecionar a periferia teve as modas né colecionou papel de carta né tem gente coleciona tampinha tem gente coleciona figurinha de bafo né para bater bafo tem outros coleciona figurinha Plock Monsters lembra das Plock Monsters então cada um sabe aquilo que te preenche né cada um tem um amigo meu agora o Carlos Carlos Posso que tá colecionando carrinho eu fico feliz mano porque o cara tá colecionando carrinho tá ligado depois de tanto tempo eu mostrar minhas coleção tal agora o cara também manda para mim as fotos de carrinho entendeu então o Davi lá da loja tá colecionando os itens de madeira agora tem motinha de madeira carrinho de madeira então você tem algo em comum com essas pessoas para conversar né eu também queria contar aqui uma uma história já falei disso em outro vídeo mas é legal já faz um tempo que eu falei disso eu pôs isso aqui rapa licença aí eu já falei disso em outro vídeo né mas eu queria deixar esse testemunho aqui eu tava na livraria algum tempo atrás né hoje eu tenho a minha editora como que zone junto com Tiago a gente lança os livros em capa dura bonito tá para você ver como é o destino mas antigamente eu tava na livraria há uns quatro cinco anos atrás para mais ainda acho que tem mais isso e eu tava olhando um livro do Atman tá ligado capa dura lindo falei caramba mano esse livro do Atman é muito louco tinha uns extras do David Gimbals e eu tava pagando um pau falei mano olha isso mano tem uns extras de desenho e tal tem uns rascunhos originais do cara da época e aí eu deixei o livro lá quando eu tô saindo para ir embora um cara chegou né que eu já conhecia ele mas faz um tempo que eu não via ele ele chegou e falou toma me entregou uma sacola com esse exemplar do Atman em capa dura e eu falei que que é isso falou um presente eu vi que você gostou tanto mano que eu resolvi te dar né então a gente apelida ele de Falcon eu sempre chamo ele de Falcon né mas muita gente conhece ele já porque ele já trabalhou em vários lugares lugares assim sociais é um cara articulado e tal né eu sou alfaia ele fez essa por mim me entregou esse quadrinho hoje eu tenho uma editora de vez em quando eu posso fazer isso por alguém eu chego lá e fala toma esse quadrinho capa dura envio para casa da pessoa de surpresa sabe que nem eu fiz recentemente na nos quadrinhos que saíram então assim você é a coleção ela tá ligada a isso algo nostálgico e algo bom algo que você tem que fazer algo bom mano você é brinquedo bolinha de gude carrinho moto não sei o que você coleciona mas você fazer algo bom com isso agora você ficar tudo avaliando em preço quantas peças você tem quanto que vale quanto isso não interessa o significado para algumas pessoas de alguns brinquedos é só tá intrínseco ao seu passado a sua nostalgia tá bom e vamos parar de estragar tudo rapa vamos saber comemorar vamos saber comprar também tá ligado vamos saber pechinchar fala meu no seu comprar três tem como dar um desconto agora o cara vai lá raio para o barato para o barato ficar para não para todo mundo para ser exclusivo eu odeio essas coisas que os caras falam isso aqui é exclusivo só tem 10 no Brasil só eu sou um dos cinco que tem no mundo cara brincar sozinho é chato para caramba tá bom se inscreva no canal compartilha o vídeo se você gostou manda para algum colecionador aí que pense igual ou diferente e tamo junto rapa é nós